Música Moça no corpo dourado de sol, tipo aneima, tudo é balançado, é bem mais que isso, é a coisa mais linda que eu já vim passar Ah, porque estou tão sozinho, e... Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que passa sozinha Ah, se ela se vence, quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça, fica mais linda por causa do amor Música 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 A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Morreu, hein? Por causa do amor Bem ensaiadinho, coisa linda Tô ouvindo tudo aqui